O Guilherme é do copo Vão mandar o... Atrasou na prada Yes, sir! Se eles pavolhas ganhar, vou pegar o... Refreram a ver cá, vai lá Se ele não vai pegar o problema É uma palavra Sá, já Se já ser, ele vai pegar o problema A fã, vou, a hora Amém. 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 Se inscreva no canal. O que é isso? E esse ane oi E pensa, é sua pareça A gente quando sua Tensão de Mereça E o exercício E o que não gosta É sua eba É da massa É de rubia a pava Convibe flat É sua eba É da massa Convi É brasileira Acida É da massa É a massa Não ajuda Ré da massa Ele A gente fala que é só, ela diz que quando nós somos, nós somos 1 milhadas, nós vamos lá, nós somos 1 milhadas, nós vamos lá, nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Música 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 É né... Música O que é isso? Amém. 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 Bom, 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 bom Depois eu te amo Vamos ao vivo Vamos ao vivo Então vamos ao vivo Amém. 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 Amém.